Olá gente, bom dia pra vocês. O vídeo de hoje vai ser de uma coisa compara do Terabox, mas antes de começar o vídeo tem que se inscrever aí no canal, tá? Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Comenta, tá bom? Vocês vão ficar aí, tá? Se o vídeo já tem que ter a voz, é o aplicativo, vocês baixam o celular aqui, eu, é a voz, qualquer celular, eu adoro. Tem que ter celular novo, o celular também, tá vendo? Você tá aqui, você abata, gente, ó. Tô bonito, ó. Ah, bem feita aqui. Hoje tá mostrando aqui pra vocês como eu vou usar aqui direitinho. Ah, antes eu vou mostrar o meu convidado. Aqui ó, a Aipo, da Aipa, bonitinha, né? Obrigada, beleza. Esse homem é da Oi. Senhora? Ah, é linda. Viu, gente? Cachorrinho. É, aí, voltando aqui no assunto, de lugar a ver, de lugar a ver de barco, né, gente? Vai ter um passo, também, você for, se for, se for continuar a ter ideia de Pets, eu não, né? Aí, voltando aqui no assunto, gente, o Terabox está aqui no relacionamento, então vocês podem fazer mais animação, vídeos, tá? Vou estar passando a telebrinha aqui, a foto, Terabox, detalhes do vídeo, vamos voltar passando esses tintinhos aqui na tela, é bom como funciona, faz 4 minutos, depois do vídeo assim vai estar passando muito difícil de ser lindo, tá? Vê lá, analise o aplicativo, estuda bem quando atender as botas, as botas, tá? É bom, é legal, é bacana, o que é maceramento novo gente, é maceramento pequenino, esse armazenamento é gratuito, tá? É gratuito, nem paga nada, você tem armazenamento que você tem que fazer um plano para armazenar, para gastar o preço, esse não, o Terabox é armazenamento de tudo e gratuito, tá? Vocês podem armazenar foto, vídeo, coisas sem se pagar nenhum centavo, você não gasta nenhum centavo para armazenar todas as fotos. Tem armazenamento também, tem um limite também, né? Ele tem limite de 1.024 GV, ia passar na minha memória, se faltava, entendeu? Esse aplicativo libera, para vocês armazenar seu cuidado, vai estar passando aqui, ó. Maravilha, vocês vão guardar armazenamento, tá? E é isso gente, é bacana, é legal e... É bom mesmo, mas quem gosta aí de bater na foto aí, que é a técnica do solar, ou fica a técnica do solar e bota aí no horário número, fica seguro lá, entendeu? Tudo bacana, tá? Vocês veem o aplicativo, o escudo, tem que ser úteis, eu gosto de fazer o aplicativo, mas isso é o melhor do tempo. No momento é o melhor do que o macinamento tem no cliente, o aplicativo. O único que tem que vai ser, ó... Vai dar massa para você mandar suas fotos, seus vídeos, e o único que vai ser, né? O mais gratuito que tem no momento é esse, o mais gratuito que tem é o caravote. E outras, com certeza, essas características, os aplicativos de macinamento de núcleos, esses cuidadosos, ó. Macinamento tem núcleo. Aí tem que ter outro macinamento de núcleos, outros aplicativos, outros programs, que são fáceis, para pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço. Tem uma espécie de pagando, vou matando menos em lugar, se eu tenho um pagando, eu vou matando menos em lugar, quanto mais, que é 10 mil para o GB, eu vou ter que ir pelo menos também. Tem um GB, 10 mil GB de memória, mas você vai estar pagando nisso e vai ser naquilo. Eu posso ser que eu vou mais a frente, ficar ativo e vai morrindo a pontuação do marcanamento. Por enquanto eu sei que é isso. Eu vou deixar a preocupação aqui, eu vou ficar tão indicativo, vocês verem aqui, eu sou de detalhes, mas está passando aqui no vídeo para vocês verem. Esse vídeo aqui não vai ser um vídeo muito longo, tá? Vendo ficar um pouco chato para vocês aí, para quem assiste, será que pode ir fazer um vídeo um pouco longo, mas esse é o tutorial, vai ser de 5 a 6 milímetros ou 7. E esse vai ser pelo menos de 6 milímetros mais ou menos. Então, é isso gente, compre o aplicativo, vale a pena, tem um código para a porta aí. Para quem tem outro tutorial, vai ficar com quem quer, o marcanamento de nuvens. Esse é o aplicativo certo, ou seja, que é o marcanamento de nuvens, sabe? O marcanamento de nuvens, ele faz o quê? Meu amigo, ele deixa, é, você, a mesma, na linha dos seus arquivos, ele não fica pesado, ele fica leve, tanto para fora, como para a vida. Entendeu? Por isso que falava de nuvens, é pior que fica leve, fica assim, fica leve, entendeu? Só que esse é daquilo, é diferente, é o aplicativo novo, é diferente, entendeu? Eu estou dando opinião, quem quiser baixar e testar o aplicativo, teste o aplicativo, vai ser bacana, vai ser legal aí, tá bom? Para vocês. É isso gente, é muito bom, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Obrigado por isso aí, tá? Até o próximo vídeo. Fui. E aí